Aos poucos, os pais chegavam a este posto de vacinação. Em Lavras, a expectativa é de que pelo menos 4.600 crianças recebam as doses contra a paralisia e também a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. Devido a alguns casos que ocorreram da doença do sarampo em Ceará, no Pernambuco, que está ocorrendo esta campanha, está ocorrendo a campanha para evitar a introdução do vírus nos demais estados que não foram atingidos. Já o vírus da poliomielite está erradicado no Brasil há 25 anos. Mas para que ele não volte a entrar no país, é preciso manter as campanhas. Para isso, bastam apenas duas gotinhas nas crianças de 6 meses a 5 anos. Já a tríplice viral, indicada para o público de 1 a 5 anos, é um pouco dolorida, mas necessária. E isso, Renata sabe bem. É muito importante, não agora, mas para as doenças futuras, então é bom estar trazendo para estar imune das doenças. É importante. A Dilson preferiu não deixar para depois e levou o filho para se imunizar. O bebê de 10 meses recebeu apenas as doses contra a paralisia. É muito importante para deixar a criança imune, né? É sempre preciso fazer isso. A campanha se estende até o dia 28 deste mês. Para que a criança receba as imunizações, é necessário levar o cartão de vacinação. É importante trazer o cartão de vacina, porque sem ele nós não realizamos vacina. No momento da vacinação, nós aproveitamos para olhar aquelas vacinas que estão em atraso e colocaremos em dia também. Então, eu vou fazer o cartão de vacina também.